Salve, gordinhos e gordinhas da família C.A. Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo. Antes de mais nada, já vai deixando aquele grande like. E, gordinha, qual que é a palavrinha pra deixar nos comentários? Outono. Sim, porque a gente já chegou no outono, né? Sim. Sim, faz um tempinho já, a gente acabou esquecendo de avisar vocês. E outra coisa, na quarta-feira saiu um C.A. Prova-se. Caso você não assistiu, vai lá, assista, que tá muito divertido, né, gordinha? Sobre o quê? Sobre Kit Kat de Torta de Abóbora. Será que a gordinha gostou? Eu vou deixar o link aí também na descrição, se você quiser assistir, tá bom? Então, galera, a gente tá indo na ginecologista. Sim. Porque a Abbi não fez tudo o que tinha que fazer naquele dia que ela teve o desmaio, lembra? Exato. E a gente tá meio que atrasado, né? Sim. Ou não, a gente tá indo no horário. Eu não sei, na verdade. É. E eu não trouxe meu relógio. Eu sei que o... Na verdade, não teria adiantado nada se eu tivesse pego meu relógio, porque meu relógio parou. É, ela tem que tocar de bateria, né? Parou no tempo. Mas olha só. Mas olha só. Ela não sabe o que vai acontecer nesse vídeo. O que é? Você não sabe. A gente vai parar em algum lugar e você vai ficar no carro. Vocês vão ver o que vai acontecer aí nesse vídeo. E bora lá, que senão você vai se atrasar pra sua consultita, né? Gente, chegamos, né? Sim. É o mesmo lugar onde aconteceu aquilo lá. Da outra vez, né? Recordar a viver. Só que não. Outra coisa. Eu tô com uma dor insuportável na minha batata. Da perna. Ontem, quem veio pelo Instagram, quem segue nosso Instagram, viu que eu fui fazer exercício normalmente, né? O que aconteceu? Pelo que você descreveu, na sua batata da perna, você sentiu e escutou um estralo. E foi meu músculo, pelo que você percebeu, e foi meio estranho. Galera, tipo, parecia que tava tirando uma peça da minha perna. Da batata. E eu tava ouvindo música, mesmo assim eu senti e ouvi o barulho. Então, vamos ver se eu consigo malhar hoje, porque eu preciso malhar, galera. Eu tenho alguns dias pra emagrecer minha meta. E se isso travar, vai ser complicado. Vai ser mesmo. É difícil você emagrecer bem, sem você tá exercitando, então, meio complicado. E também hoje, depois de aqui, né, eu vou passar num lugarzinho ali que tem que comprar uns bagulho, que alguém aqui não pode saber ainda, né? Mas, tudo bom? O que que é? Comprar uns bagulho ali, que você não pode saber hoje ainda, talvez amanhã. Sim, eu vou fazer uma coisinha aí que ela não pode saber ainda. Vocês vão ver no vídeo aí. A gente veio aqui, como eu falei pra vocês, que ela não terminou o que tinha que fazer, né? Que ela caputou ali quando tava fazendo o bagulho. Parecia um... Deixa eu ver... Um chocolate derretido. Olha o sol. É triste ver um chocolate derretido, né? Fantástico. Gente, a gordinha dormiu. Ou seja, ela não sabe o que eu vou fazer agora aqui no Kroger. Mas, eu vou comprar algo pra fazer surpresa pra ela. Uma coisinha que ela já tava vendo há muito tempo. Eu vou mostrar pra vocês. E ainda nesse vídeo vocês vão ver a reação dela. Quando ela recebeu, ela ficou tanto querendo isso. E eu não tinha dinheirinho ainda pra comprar. E agora eu tenho. Então... Vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu vou comprar pra ela. Talvez ainda não dê hoje pra ela, galera. Porque ela tá meio mal. Com as desmais e tudo mais. E depois que eu tinha em casa, eu tenho que fazer também almoço. Essas coisas. Vamos ver se eu acho aqui, galera. Eu tô meio triste. Porque quando a gente veio aqui, tinha essas canequinhas do Snoop. Tá vendo? Mas com o bonequinho do Snoop. Mas só tinha esse lá. Com o bichinho do Snoop. Tá vendo? Cara, eu acho que eu vou acabar lá vendo esse. Porque só tem esse, tá ligado? Mas pelo menos na canequinha tem o Snoop, né? E era essa canequinha, mas com o Snoop que eu queria dar pra ela. Mas não tô achando. Com o Snoop, véi. Fiquei triste agora. Seguinte, galera. Perguntei se tinha mais com o Snoop. Não tem. É o que tem ali. Então eu vou levar esse mesmo. Porque... Ô, já vai voando? Porque eu sei que ela gosta também desse personagem. E o principal mesmo é a canequinha que tem o Snoop aqui. E é do Halloween, do Outono. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou comprar mais um saquinho desse aqui que ela gosta. Que é o Kit Kat. Que a gente... Aliás, sai no canal aí na quarta-feira. Que é o Kit Kat de abóbora. Então eu vou fazer esse combozinho. Eu vou comprar isso aqui, mais o Kit Kat de abóbora. Eu acho que só. E vamos esperar que ela goste. Porque ela tá tendo... Os últimos dias desse negócio de desmaio, essas coisas. Tá sendo bem difícil pra ela. Eu quero dar um agrado pra ela. Porque ela merece. E ela é uma pessoa que eu amo muito. Né? Então... Quando você ama, você quer fazer a pessoa bem. Né mesmo? O que foi, gordinha? Nada. Calma, não é pra pegar ainda. Não, eu só tô olhando. Eu só... Aqui. Nossa, que bonitinho. Oh! Isso derrubou tudo. O que que foi, gordinha? Emocionada. Porque meu marido pensou em mim. Ele deu algo legal pra mim. Bom, antes de você abrir, eu preciso falar algumas coisas. Fala. Tá? Primeiro, eu fui procurar uma coisa e acabei achando outra. Tá? Ok. E segundo, eu comprei essas coisas. Por quê? Porque eu sei o que você tem passado com esses problemas de esmaios. Ok? Porque você nunca ganhou algo de Halloween. Nunca. E porque você é uma pessoa muito especial. Pessoa muito linda. Muito inteligente. Simpática. Extrovertida. Linda. Maravilhosa. Melhor mulher do mundo. E eu fiz isso tudo porque eu sei que você merece. Ok? E se eu tivesse mais condições, eu faria mais. Você sabe disso. Foi de coração. E tá aqui no papelzinho no nariz. Foi de coração. Ok? E eu espero que você goste. Pelo menos as abóboras gostaram. Tá? E eu sei que você... Eu também te amo muito. Eu sei. E eu fiz isso porque eu sei que é algo que você nunca ganhou. Coisa de Halloween. Porque muita gente da sua família não gosta dessa data. E eu fiz isso porque eu te amo. Obrigada. Queria fazer muito mais. Muito mais. Porque você merece muito mais que isso. Ok? Você é tão lindo. Eu acho que você vai chorar mais ainda quando você abrir e ver o que tá aí dentro. Porque eu sei que você gosta das duas coisas que estão aí dentro. Duas coisas? Na verdade são três, né? Uma sacola do Halloween, né? Eu posso usar isso, baby? Pra pôr livros da biblioteca ou pra levar coisas pra piscina. Porque parece que você sente a água. E outra coisa. Isso aqui é só uma prova que com muito pouco que o Yabe tem hoje, que a gente não pode ter tanta coisa, a gente pode ser feliz e não julgar o próximo. Tá? Porque muita gente me julgou como um marido, né? Você sabe das palavras. E... E você não é nada daquilo. Obrigado. Você é maravilhosa. E eu fiz isso tudo porque eu te amo e eu sei que você merece tudo isso. Então você, sem olhar, vai pôr só uma mãozinha e puxar o primeiro. O que é isso? O meu docinho favorito. Aliás, a gente fez no canal. Quem não assistiu. Aliás, quanto tempo demorou esse Kit Kat pra acabar mesmo? Depois que a gente fez o vídeo? Dois dias? É, vem pouquinho, né? Não vem muito, mas... Adorei. Obrigada. Agora eu acho que o segundo você vai chorar e delirar. Não, isso não. Papel, né? O que foi, Gabriel? Oh, amor. Te amo. Só você sabe por que eu tô assim. Eu sei. Nossa, que fofura. Era pra ser o Snoop, mas não tinha mais. Não, eu tenho um monte de Snoop. Eu não tenho nenhum Woodstock. É perfeito. Eu não tenho nenhum desses. Ah, eu não tirei o preço da caneca porque se acontecer alguma coisa, pra trocar. É, não, é perfeito. Pra quem não sabe aqui nos Estados Unidos, você tem que deixar as etiquetas em algumas coisas, porque se der problema, você troca. Nossa, que fofo. Mostra aí, pessoal. Ele já vira porque eu mostrei no mercado. Oh, é? Nossa, tem um Snoopy aqui. Oh, alguém aqui com ciúme. Oh, quer cheirar? Cheira, cheira. Não morde, não morde. Olha, eu já batei as patinhas. Oh, meu Deus. Nossa, amei. Isso tudo é por causa que a gente venceu aqueles negócios de psicologicamente. Você tá muito bem, graças a Deus. Não tá tendo mais nada. Tá diminuindo os remédios. A gente vai até fazer um vídeo sobre isso. Mas veio esse negócio que a gente nunca imaginou que ia chegar. Que esse negócio dos demais que a gente não sabe no que é, mas estão perguntando também se a sua pneumonia já foi. Então, eu acho que já foi. Eu tô procurando uma médica pra fazer, tipo, um exame pra ver se a pneumonia já foi 100%. Mas estou me sentindo melhor, sim. Tá. E em breve ela vai fazer os exames e a gente vai procurar outros médicos que a gente já sabe que tem um lugar em Vanderbilt, né? E aí, o que você achou, presentão? Eu não tenho palavras. É o quê? Eu não tenho palavras. Obrigada, amor. Eu fiz isso de coração, Viviane. É algo que eu nunca tive. É totalmente diferente das coisas que já recebi. E veio com o carinho do amor da minha vida. Mostra a caneca. Ah, sim. Tem o Snoopy. É bem grande essa caneca. Eu adoro canecas grandes. E tem o Snoopy. E o que chamamos em inglês de Jack O' Lantern, que é uma abóbora com um rostinho. E tem aqui o Woodstock. Eu não lembro como se chama em português, mas é o passarinho que nunca fala, só canta. E ele é o amigo do Snoopy. E eu gosto muito dele. Eu nunca tive um Woodstock, um ursinho dele. Eu nunca tive. Eu sempre recebia Snoopy. E já é por a roupinha dele? Sim, ele tá vestido como... De bruxinha. É, ele tá vestido pra Halloween. Tem até a capinha preta, como se ele fosse um passarinho do mal. E tem um chapéu também. Nossa. Ah, nossa. E tem meus pelinhos aqui, como se ele tivesse cabelo. Uau, adorei. Vem cá. Ai, Gordinha. Eu te amo. Obrigada. Gostou? Não, amei. De nada, Gordinha. Presente perfeito. Parece que alguém gostou das coisas. Já tá até usando. Olha lá. Mostra aí. O cafezinho já tá dentro da caneca. Aqui está o café. E toma aí o cafezinho. Ok. Café brasileiro na caneca do Snoopy. Eu acho que o café tem um gosto melhor na caneca do Snoopy. Gente, eu sei que eu chorei feio. Mas é porque eu... Até recentemente, até que eu casei com esse goidinho fofo, eu não recebia tantos presentes e eu não recebia muito carinho dos outros. Então, ter um homem na minha vida que está me dando carinho, tanto carinho enorme assim, e comprando coisinhas pra mim que eu gosto, isso mostra que a minha vida totalmente mudou. E... Eu fico em choque. A gente faz de coração. De nada, Gordinha. Mas é isso, galera. Vai ficando mais um vídeo por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado de verdade. Valeu. Não tá nem aparecendo, tadinho. Se gostou, deixa aquele like. Compartilha, comenta. Se inscreve aqui no logozinho também, que a gente tá rumo a 30 mil inscritos. E estão aparecendo os dois últimos vídeos, que são menos emocionantes que esse, infelizmente. Por favor, vão lá, assistam e deixem um grande like. Não se esqueçam de ativar o sininho. E também, nossas redes sociais estão todas aí na descrição, demorou? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E... Tchau! Tchau!